Bom dia, boa tarde, boa noite galera do YouTube, beleza? Aqui é o Dantiano trazendo para vocês mais um vídeo e desta vez é informações galera, informações, dicas, notícias e os caralho a 4, pois é. Galera, é o seguinte, daqui para sexta-feira, dia 5 do 12, eu estou gravando esse vídeo agora dia 4, possivelmente eu vou estar postando hoje, vai estar saindo a atualização no dia 5 do 12, vai estar saindo a atualização da neve do evento natalino do Contract Wars, pois é, evento natalino, para poder habilitar a neve, vocês cliquem na opção Post Effect que fica lá no Settings do seu jogo, ok? Além disso, algumas outras notícias como customização de arma, que possivelmente, e eles esperam muito que isso aconteça, não só o pessoal da Absolute Soft, quanto nós jogadores do Contract Wars, é a personalização de armas. Eles prometeram que essa personalização vai fazer com que a gente possa personalizar a arma de acordo com aquilo que a gente dá, com o acordo da nossa necessidade, nossa quase que não sai, de acordo com nossa necessidade, colocar ou tirar a mira, botar silenciador, não colocar silenciador e por aí vai. Por enquanto, as informações são só essas, qualquer coisa aí, vocês procurem mais informações, vocês podem procurar a página oficial do Contract Wars no Facebook, e procurar os grupos Contract Wars Elite Brasil e Contract Wars Brasil, além da página brasileira Contract Wars Brasil. Todos os links do Facebook vão estar na descrição do vídeo, beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, eu queria desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, e queria dizer também que eu vou estar de férias, vou estar indo para Recife, Vou passar lá um mêsinho, possivelmente lá para dia 3 de janeiro, estou voltando, mas eu vou tentar colocar um ou dois vídeos nesse meio período, tá bom, galera? As séries vão retomar ano que vem, tá? Mas eu agradeço a todo mundo que curtiu, que compartilhou meus vídeos, que curtiu, o pessoal que está utilizando de todas as informações aí que eu tenho passado, que tem sido muito gratificante. Eu queria desejar, eu queria desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos os grupos, todos os grupos brasileiros de Contract Wars, o pessoal dos clãs, dos clãs brasileiros aí existentes, espalhados aí por esse Contract Wars maroto e esperto de meu Deus, tá? E eu acho que é só isso, galera, vamos fazer aí um 2015, um final de ano e um 2015 diferente para a comunidade do Contract Wars Brasil, tá bom, galera? Muito obrigado a tudo, valeu pelo carinho, pela visualização, pela paciência e desculpem todas as minhas nubadas durante todo esse período que estive junto com vocês. Obrigado por tudo, valeu, falou e fui!